Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal que vos fala o Mosquete 30 de dezembro, 9h41, Fora Local, Fala de Espera número 5 Continuaremos com mais um episódio desse afternoon Deixe o seu gostei se você tá gostando dessa saca de investigação de advogados que envolve palhaçadas Sem mais delongas, gente, vamos seguir, vamos continuar com a nossa série Bom dia, Max Ah, sim, bom dia, meus docinhos Você não me parece muito feliz como antes Eu sempre fico assim quando fico de frente de uma plateia e estou trabalhando em cimento Hihi Ah, Regina Não fique nervoso, Maxinho, aqui um copinho de leite Regina? Que fabuloso, meu docinho de coco, minha princesa Você veio assistir a minha apresentação hoje? Mas é claro que sim, o Zeca me disse pra vir assistir O Zeca disse isso Então, que tipo de apresentação você vai fazer hoje? Deixa eu pensar, vai lá no final Hum, não é bem esse tipo de show, não é mesmo, meus docinhos? Hã? Eu acho que o meu docinho de coco não sabe Sim, parece que ela não sabe o que tá acontecendo, sequer onde ela tá Hum, bem, Max, parece que é hora de levantar as cortinas Até depois, hoje eu sou apenas uma pessoa da plateia Fabuloso, aproveite o espetáculo Boa sorte, Max, você é o melhor A Regina tá diferente, não acha, Vera? Uma linda mãe é por cês Todo mundo, preparem-se pra entrar no limbo legal Como baixo consegue enxergar Zeca? Buenas, Pia Buenas É assim que se fala É sempre bom ter energia pra atacar o dia Deus ajuda quem cedo madruga Mas pensando bem, é meio relativo o que é cedo Na comediante ele hoje Aqui, Max, te trouxe um presente, um pouco de leite Hã? Hã? Obrigado Como você se sente hoje, Veríssimo? Bem, sinto que hoje irei enfrentar o verdadeiro culpado Fala do Acro? Hã? Você acha que foi ele? Cuidado, ele é acostumado a estar com a vida por um fio Literalmente Aquele lá tem coragem Se tudo com o que eu tenho que me preocupar é a corda, então eu já sei bem como é Apenas significa que não posso pressioná-lo como as outras decemunhas Então o que é que faremos, Vera? Hoje teremos que vencer deixando a briga verbal de lado Hoje só temos a prova É a única maneira de quebrar o Acro pra saber a verdade Tem razão, mas isso será complicado De qualquer forma, é importante que a Regina veja tudo hoje É importante Assim ela finalmente conseguiria lidar com a realidade do que aconteceu com o pai dela Você quer que a gente se certifique de que a Regina assista a tudo? Sim, é justamente por isso que eu trouxe ela aqui pra assistir a audiência de hoje O que significa isso? Ela precisa saber que quando as pessoas morrem, elas não passam dessa pra melhor Posso ser um palhaço antiquado de circo Mas não acredito nisso de pessoas virarem estrelas O Regina tem que tomar um choque de realidade, né? 30 de dezembro às 10 horas Declaro aberta a sessão pro julgamento de Maximiliano Galática A acusação tá pronta A defesa também Muito bem, senhorita Von Karma pode prosseguir A acusação gostaria de rever sua teoria anterior sobre esses eventos ocorridos Qual o significado disso? Nós descobrimos uma nova testemunha, eu devo dizer uma testemunha ocular Especificamente uma que viu Maximiliano Galática fugir da cena do crime Ordem, ordem Eu tinha a impressão de que isso fosse acontecer Devido a essa revisão, a acusação está preparada pra responder como ele fugiu Uma explicação será dada caso isso seja necessário Na verdade, o meu inspetor ficou a noite inteira examinando a cena sobre o comando Pobre Gaspar Muito bem, por favor, chame essa testemunha Hora de trabalhar Eu devo dizer, hora de andar nessa corda bamba Tinha que ser, né? Sabia que era o acro Nome e ocupação Caô, bambu, mas todo mundo me chama de acro Trabalho como uma corobata no Círculo Sol Onde você estava na hora do crime? Eu estava no meu quarto naquela noite Se você observar aqui no mapa, verá que o quarto mencionado fica perto da cena Meu quarto é no terceiro andar A cena do crime fica logo abaixo da minha janela Naquela noite do crime, a testemunha havia algo bem chocante Na hora de nos contar o que foi que você viu? Tudo bem Tá, o que eu vi? Vamos lá Hora do depoimento, né? Era logo depois das dez e eu estava descansando na minha cama Nesse tempo eu ouvi um tum de fora da janela Então, algum tempo depois eu vi alguém voando perto da minha janela Era o Max Galatica, eu só vi o de costas Mas era quem parecia Para ser sincero, quando eu vi aquilo achei que estava tendo um pesadelo Esse depoimento é exatamente igual ao do palhaço Se esse é o caso, a acusação tem pouco a acrescentar Tudo que resta é saber como o acusado desapareceu no lar naquela noite Antes de chegarmos a esse ponto, eu gostaria de inquirir a testemunha primeiro Uma escolha tola por um tolo tolíssimo Que deseja sentir a tola tristeza de um triste tolo Um homem deve saber a hora certa para as coisas, Sr. Fênix Veríssimo Exatamente como seu amigo Sr. Eduardo sabia Sr. Veríssimo, algum problema no depoimento foi dado? Nas palavras da Sr. Itavão Carma, se me permitem citar o que ocorreu ontem? Não há nenhuma possibilidade de que isso tenha acontecido Muito bem, pode proceder a sua inquirição Hum, o que eu vi? Logo depois das 22, eu estava descansando na minha cama Nesse tempo, eu ouvi um tumo Um momento! Vou pressionar Seu quarto é no terceiro andar, certo? Sim, e você disse que estava descansando na cama? Precisamente, mas ainda assim você foi capaz de escutar um barulho lá fora? Claro Hum, pressionar não deu muito certo aqui Espera, talvez tenha algo contraditório o que ele falou Vamos chutar na contradição Há uma grande contradição no depoimento foi dado Se há, então prova, essa é a regra do tribunal Você tem alguma prova que há uma contradição? Não se esqueceu do que aconteceu seis meses atrás, né? Tem provas conclusivas do que ocorreu Me encontre às 22 horas dessa noite, na próxima alojamento Eita, eu tenho? Ai, meu Deus Ah, vai, vou ter que chutar Eu errei Espero que é isso Você não entende? O que eu não entendo? Você não vai conseguir safar dessa com o seu saco de blefes de sempre Seu cliente está prestes a safar mais uma vez Ah, tá, eu me defei e ele não aceitou Poderia repetir seu depoimento? Tá Era logo depois da 22 eu estava descansando na minha cama Tá Então, algum tempo depois eu vi alguém voando perto da minha janela Tem certeza de que era um ser humano? Talvez fosse um manequim ou um boneco humano em tamanho real? Hum, bem Descartando a possibilidade de manequim, o boneco parece plausível Não será necessário medir palavras com o senhor Fênix Veríssimo Vale a verdade e somente a verdade Eu acredito que era um ser humano Droga, eu apenas deixei o depoimento Será que o depoimento sai de acordo com os fatos? Não há nada de errado Não há nada, Meritíssimo Até chamar contradição Prosseguei com cuidado e a chave Era o Max Galactica Eu só vi de costas, mas era quem parecia A luz do seu quarto estava desligada, correto? Correto, eu estava indo dormir Mesmo com ela desligada, tem certeza de que viu? Saiba que as luzes de segurança são suficientes para me fazer ver o que está acontecendo Mas verdade seja dita, só dava para ver silhuetas de pessoas fora da janela Eram as costas do Max Então não consegui ver as roupas brancas da roupa dele Hum, você viu outro símbolo? Claramente vi o chapéu, além da capa em volta do corpo dele Tenho 100% de certeza Quanto mais eu preciso... Será que não há alguma coisa? Há uma contradição Se não me engano, o Zeca falou o contrário, né? Há uma grande contradição Se há, então prove Hum, mostra a prova Você tem alguma prova de que há uma contradição? Os símbolos do Max? Toma essa Espera, mas o que é isso? Ai O que eu não entendo Você não vai conseguir safar com seus sacos de blefes Oh Testemunha Poderia repetir seu depoimento? Tá, mas como assim, mano? Nossa, aqui tá mais difícil Quando eu vi aquilo, vejei que estava tendo um pesadelo E se eu apresentar isso aqui Essa prova revela uma contradição Ai, cara Tá, mano Tem coisa aqui errada Eu vou pressionar Tenho certeza Se não é Se não ser símbolos Deve ser o chapéu, tá ligado? Eu vou botar o chapéu como prova Vamos ver se ele se entrega Há uma contradição Aí um cara vai pedir pra mim provar Eu vou botar o chapéu Vamos ver qual é que é Você disse... Aí Você disse que viu a mesma coisa que o Zeca naquele dia Tá positivo? Como assim? O chapéu de seda do Max Como assim o chapéu? Eu o vi na cabeça do Max quando ele passou voando Bem Você devia ter tentado olhar pela janela naquela noite depois do que eu viu Isso seria algo muito difícil nas condições em que eu estava quando isso ocorreu Só olhar pra fora da janela já é difícil pra mim Que pena Pois se fosse assim Você teria percebido qual era o chapéu achado na cena E esse aí? É o chapéu do diretor, não é? Receio que não Não importa como se olhe Esse é o chapéu do Max Onde está querendo chegar seu velhíssimo? Está ensinando que o Max possui os chapéus? Não Esse chapéu aqui é um modelo feito exclusivamente pra Maximiliano Galáctica O que significa Acro Que tudo o que você falou até agora foi uma mentira Ordem, ordem Como sempre, um certo alguém tem que abrir a boca antes de pensar Tá tudo bem, Vero? Bem, agora que eu abri minha boca eu devo prosseguir com a linha de raciocínio Então, senhor velhíssimo, qual poderia ser o motivo dessa testemunha pra cometer um falso testemunho? Acro é o verdadeiro culpado Ó, vou seguir nessa linha Meritíssimo, dessa vez a defesa acusa o Acro Dessa vez? A, a, acusa o Acro, mas acusa de quê? Obviamente do crime de homicídio do senhor Reinaldo Loçal Pesado, né? Senhor velhíssimo, isso é sério? Seriamente sério, Meritíssimo Haha, eu acho que suas vidas ao circo lhe serviram muito bem Parece que você aprendeu como atrair o público ao espetáculo Meritíssimo, não se luda com esse teatrinho Tentar impressionar a plateia com fumaça e espelhos é o truque mais antigo V-verdade? Se não acredita em mim, basta olhar pra nossa testemunha Ele tá sereninho, né? Ele tá tão calmo com isso ao ponto de ser um pouco assustador Hum, verdade, ele tá muito calmo pra uma situação com o mestre Senhor Bamba, alguma resposta em relação à acusação feita pela defesa? Eu não preciso dizer nada, preciso? Como assim, pessoal, olhem muito bem pra mim Eu não posso nem me levantar sozinho, muito menos sair do alojamento E isso é verdade Entendo perfeitamente que o senhor velhíssimo queria ajudar o cliente dele Mas pra chegar ao ponto de me acusar de assassinato? Viu? Qualquer um consegue perceber que essa acusação é ridícula Ela tá certa, não vale golpe mais de quantos deficientes, seu sem coração Fênix velhíssimo é uma boboca Tá vendo agora, senhor Fênix velhíssimo? Se quiser ganhar pontos com o público, é assim que se faz Hum, acho que agora é hora de encerrar essa charada Eu tenho um laudo médico, confirma que Cawabamba é incapaz de levantar sozinho Deixa eu me adivinhar, você quer também questionar um laudo médico Você até imaginar como seria, ele tinha um cúmplice O que tem a dizer sobre isso, senhor Velhíssimo Macro, tinha um cúmplice? Ele poderia dizer que tinha um macaco, né? Mas eu acho que ele, um macaco, não ajudaria nele Eu vou, claro que não tinha, só pra ir contra a Von Karma Agora, acho que é hora de sabermos o nome do tal cúmplice Não dessa vez, senhorita Von Karma Ih, eu acertei, maluco O... o quê? Não vou permitir que você me leve dessa vez Mas o que você tá falando, senhor Velhíssimo? Não havia nenhum cúmplice O Acro planejou e cometeu o crime por conta própria O... 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 ordem Mas o que... aonde tá querendo chegar? Bom trabalho, Vero Mas agora é hora de provar como isso tudo se encaixa Eu tenho que mostrar como o Acro matou Reinaldo Lassau Você consegue, Vero? Você realmente consegue? Eu conheço meus limites e não posso parar agora Se eu fizer isso, já era Tá, vamos lá Senhor Velhíssimo, se essa testemunha é realmente assassino Então tudo que foi falado foi mentira, certo? Hum, senhor Velhíssimo, que tal esclarecer pra mim a seguinte pergunta Quando o crime foi cometido, onde estava o senhor Bambu? Ele tava no quarto dele, mãe Tenho certeza Obviamente ele teve aqui o... eu tenho certeza que isso envolve o busto, tá ligado? Esse... esse é o quarto do Acro? Bem simples, não? Como você disse, o Acro não pode sair do seu quarto sozinho E a Regina ajuda ele a sair Nesse caso, só uma explicação pra isso O Acro não saiu do quarto dele pra matar o diretor Como? Perdeu a sanidade? O que tem a dizer sobre isso, senhor Bambu? Esse louco tá muito calmo É uma teoria interessante É? Só isso? Considerando que o que você acabou de falar é impossível, sim, é só isso Hum, senhor Velhíssimo Sim, meritíssimo Como a testemunha disse, o que você disse é impossível Tanto em vista que está em uma cadeira de rodas Ele não pode ter ido pra cena do crime Hum, tem razão Me parece que você esqueceu mais uma vez, senhor Fênix Velhíssimo O acusado definitivamente estava na cena do crime Isso é verdade O Zeca disse que ele viu o Max, não é mesmo? Mancelice, ainda é impossível um ser humano parar pelo ar Se importa de ele perguntar uma coisa, senhor Velhíssimo Perguntar o quê? Consigo entender um pouco da sua lógica Porém, a pergunta que não quero calar é Como que eu matei? Se eu não posso sair do meu quarto, então eu não posso vestir a roupa do Max Hum, como ele fez então? É o próximo prato desse rodízio judicial Cuidado, Vera, se você vacilar aqui A lista está certa, eu não posso vacilar agora Eu tenho que pensar bem direitinho Tenho certeza de que o Acro matou o direito do circo E ele fez isso enquanto ele estava no quarto dele, sem dúvida Está na hora de explicar como o crime foi cometido Apresentar a prova Mostrar aí provas Que prova testa que o crime foi cometido pelo senhor branco? Bom, o bilhete, né? Toma essa! Eu acho que é melhor tentar de novo Antes que eu vou um caro te dê mais escotada Como eu ia dizendo nessa prova Pare, pare, pare Antes disso, você deve ser penalizado Nhe, ele percebeu E se por acaso você não acabar com essas injustiças, eu irei tomar providência Pra... Putz A prova Cara, que prova Toma essa! Um busto? O que é isso? Uma foto? Exatamente, o problema é o que você vê nessa foto O busto do Max É um busto muito grande Pro cena em tamanho real Também é muito, mas muito pesado Pesado? O suficiente pra garantir a morte de alguém, se me permite dizer Especialmente se cair de, digamos, terceiro andar de um prédio Cara, o busto mesmo! Vejam, foi assim que Kawabambo matou o diretor do circo Utilizando a velha lei da gravidade e o peso do busto Ordem, ordem Então você quer dizer que o busto caiu em cima do diretor? O crime é muito simples Mesmo se você estivesse em uma cadeira de rodas, seria muito fácil de fazer Como se iria mover a cadeira de rodas com isso? É impossível Bem, o Acro é um acrobata Ele provavelmente é forte bastante pra fazer tal coisa Sr. Bumbo, o que tem a dizer sobre isso? Bem, parece que o gato moveu a língua do Acro É FD mesmo, se ele sabe que eu tô chegando perto da verdade Ora, ora, Acro Eu tomaria cuidado com o que fala, Sr. Fênix Veríssimo Como assim? Meritíssimo, a condição física da testemunha é vital pro caso Peço pra que a testemunha preste depoimento sobre a sua condição Depoimento com carma Ela só quer desperdiçar tempo com esse depoimento Não há necessidade de depoimento A defesa teve sua versão, a acusação teve o direito de responder Protestos da defesa negado Ah, por que eu não consegui ver as coisas do meu jeito? Sr. Bumbo, me desculpe, mas preciso testemunha sobre seu estado físico Se você possuir dúvidas, podemos pedir por uma testemunha mais técnica Não haverá problemas, porém devemos respeitá-lo Obrigado Ah, essa mulher vai descer até a fossa das marianas Só vai vencer o caso Ok Estado físico do Acro Acho que seria possível levantar algo daquele tamanho Eu tenho um corpo bem forte e um acrobata Apenas minhas pernas foram lesionadas Porém, olhar pela janela e levantar o busto antes de tempo seria impossível Não há como exercer tanta força na parte de baixo Isso faz com o que fosse possível pra mim determinar Hum... Não vejo nada de errado Como ele disse, segurar o busto e olhar pela janela seria algo impossível de se fazer Sem falar que ele não sabe a localização do diretor Uma tropeçada poderia levá-lo a ferimentos graves Eu estava pensando mesmo Qual a sua opinião, senhor Veríssimo? Eu gostaria de proceder com a minha inquirição Ele está desesperado É realmente digno de pena É, olha só quem fala Tem que me focar e ignorar ela Peraí, não, ele poderia saber sim Se o Acro botasse a caixa no lugar certinho Onde o diretor morreu Ele saberia mirar onde encontrar com o diretor Ah Não, não, aqui vamos apresentar Essa prova revela uma contradição Não Meu Deus, eu fui muito babão, né Ai, meu Deus, de novo, cara Meu Deus, acho que não ganhei pontos com o juiz Por que você diria que é impossível? Eu explico, você aceita que se eu estivesse carregando o buço eu não seria capaz de ver fora da janela? Logicamente significa que é impossível determinar a posição da cabeça do diretor Bem, isso faz sentido Ei, Vero E se você fizer uma reviravolta na sua linha de raciocínio? Pensa fora da caixa, tipo Se ele soubesse onde a cabeça do diretor estava, então seria possível deixar o buço cair Faz sentido O problema é como eu vou provar isso Como é que eu acro sabia onde a cabeça do diretor estava? Acredito que já expliquei muita coisa por aqui Cara Vou salvar Mas eu vou apresentar a caixa O diretor morreu em cima da caixa, né Deu bom Acro, você não precisou olhar pra baixo, né mesmo? Onde quer chegar com esse serveríssimo? Você já sabia a localização do diretor Com bastante precisão, se me permite dizer O que você está falando é um absurdo, senhor Fênix Veríssimo Chega de blá blá blá, que tal nos apresentar provas Mas, me dá um trabalhão pra tentar explicar Sim, sim, vai direto ao que interessa Talvez devêssemos olhar pra essa prova O ponto chave aqui é a caixa de madeira A mesma em que o corpo da vítima foi encontrado Precisamente, a pergunta é Quem colocou aquela caixa lá? Quem? Quando bem viu o diretor, ele não estava carregando nenhum objeto O que significa? E essa caixa já estava lá quando o diretor chegou Hum, faz sentido O nome momento que o busto caiu Foi o exato momento em que ele levantou essa caixa de madeira Agora está bem claro o que aconteceu naquela noite Quer dizer, se o busto caísse no ponto marcado pela caixa Seria uma chance de 100% de se acertar a cabeça Não pode ser Ordem, ordem, ordem inacreditável Ótimo, finalmente estamos chegando em algum lugar Agora devo continuar e continuar pra um sentido E em frente Mas quem poderia ter colocado a caixa lá? Foi o Sr. Bamba, é claro Ele a prendeu em uma corda Ai Aqui vai a machucotada Que isso? Sr. Fênix, ver isso? Ai A cabeça do diretor nunca poderia ficar onde a caixa estava Justamente porque a caixa foi feita pra isso Feita pra isso? Exato, ela tinha uma característica peculiar O peso, né? A caixa tem um peso peculiar Posso? Segundo os autos processos, ela pesa cerca de 9 kg Apenas pra levantar seria necessário? Ah, entendi Precisaria agachar e levantar com o corpo, é isso? Justamente, a caixa também é muito larga Se não me falha a memória, ela possui dois ganchos pra segurá-la, certo? Precisamente, pra levantar precisaria agachar O que significa? Que não importa quem seja a sua cabeça Estaria mais ou menos na mesma posição Tolo Cara, ele tá calmo, velho Impressionante Mas será o Benedito que ele tenta ao menos escutar ainda? É isso que eu tenho que dizer Admito que você possui uma imaginação bem fértil Você, foi você? Você deixou cair o bolso em cima da cabeça do diretor? A imaginação do senhor veríssimo é fértil Mas não teria como fazer isso, mesmo se eu quisesse O que? Senhor veríssimo, me responda Lembra onde o bolso estava originalmente? Eu me lembro Claro que eu lembro, estava em cima da mesa do refeitório Então o que eu vou com ele? Vale lembrar, senhor veríssimo Eu sou incapaz de sair do alojamento pra planta própria Ah, quer dizer que... Parece que a jovem aí entendeu, não é mesmo? Talvez eu até possa ter deixado o bolso cair no meu quarto Porém, como que eu peguei o bolso se ele estava no refeitório? Ah, pode ser a tecido da Regina Vê, senhor fênix veríssimo, explique isso Ai, não se esqueça Você mesmo disse que não havia nenhum cúmplice Nos conte como que o bolso foi parar no quarto do Acro Ai, ai Isso, não temos um problema Não é hora de ficar perplexo Tem que pensar como foi possível Muito bem, senhor veríssimo Sua explicação Como que o bolso foi... Para Para aí Macaco que cuida do Acro Custa o macetar todo tipo de objeto brilhante Macaco Macaco? Todo mundo conhece o prato Ele adora objetos brilhantes, grandes ou pequenos Tanto que inclusive roubou o anel do ventrilo O que tem? Está dizendo que a testemunha usou o macaco pra roubar o bolso É claro que ele não ordenou o macaco O macaco roubou o bolso e o trouxe de volta pra casa De volta pra casa Prata mora no quarto do Acro No quarto do Acro? Espera, o bolso é de bronze, não é? Macacos gostam de coisas brilhantes, o bronze não é Que tal ler os autos do processo antes de puxar esse chicote contra mim? Caraca Ora, que cartas bonitas que ele está segurando Sim, devo mencionar que elas são feitas de platina E a platina é bastante brilhante Acro O prato é um macaco bem forte, não é mesmo? Seria fácil ele trazer o bolso pro seu quarto Se ele não conseguisse fazer isso, eu estaria à procura de um novo colega de quarto Ordem, ordem! Eu disse ordem, senhor Itavon Karma Onde está o busto? Eu não sei Estamos procurando por ele Isso é uma reviravolta dos eventos Resumindo-se que o macaco não tivesse roubado o busto O que teria acontecido? Bem, nesse caso Outra coisa teria sido usada pra matar o diretor Espera Então quer dizer que esse busto foi a arma do crime? É possível Talvez o Acro viu a pilha de coisas do prato e pensou em usar uma delas Continuando Acredito que provamos um fato crítico Que é completamente possível que Acro seja o assassino Idiota Ficou mordida Esse argumento, senhor Veríssimo, deu tantas voltas que até estou um pouco enjoado Porém, o argumento dele é plausível, disso não podemos evitar Não fique superfato com isso, especialmente por causa dessa fraude que chamam de defesa Fraude? Você esqueceu de uma coisa, senhor Fênix Veríssimo E o que seria? Você sabe Você esqueceu que o seu cliente foi encontrado na cena do crime Não há o que duvidar do depoimento do palhaço Verdade? O que tem a dizer sobre isso, senhor Veríssimo? Vero, não deixei ela ganhar por causa disso Não vou mesmo, é a minha chance de expor a verdade Quando o assassinato ocorreu, nós tínhamos duas pessoas na cena do crime A primeira era a vítima Reinaldo Lossal e a outra era o próprio assassino Responda isso apenas isso, Fênix Veríssimo Salva aqui que agora eu estou sentindo o que eu vou tomar Quem era o assassino que o palhaço viu? Não, ele não viu ninguém O que ele viu foi o busto Ele viu o busto do Max Ai A minha pergunta foi quem que o Zeca viu na cena Essa prova não tem nada a ver com o caso Quem disse Berenice? Essa prova tem sim relação com o caso O Zeca informou ter visto a silhueta do Max Mas ele não viu o dito cujo naquela noite O que ele viu não era um ser humano Como isso é possível? É simples, na verdade O que o Zeca viu naquela noite foi o busto do Max O que você está falando? Já usou esse seu cérebro em algum momento nesse tribunal? A silhueta que ele viu estava com uma capa Como assim? Não há nenhum problema em colocar a capa no busto Seria fácil prender a capa nas cartas que o busto está segurando Idiota, quem seria todo o suficiente para fazer isso? Não importa quem colocou Espera um pouco, Sr. Fênix Quem colocou a capa no busto? Eu acho que podemos concordar que isso é importante, não acha? Não, ele me pegou Você explica, Sr. Berenice Quem colocou a capa no busto? Será que o diretor? Toma essa! T-t-t-t-tolo Ele? Você está insinuando que foi a própria vítima, Reinaldo Lossal? Justamente Ele... Eu acertei Eu acertei Ele... Digo, a própria vítima colocou a capa no busto? Acho que colocar não é bem o verbo correto para isso Então qual seria o verbo correto, Sr. Fênix? Explique-se O verbo acha que consegue? Tudo bem, Alice Estou finalmente juntando as peças Só uma possibilidade eu consigo enxergar Muito bem Querem saber o que aconteceu? Vamos rebobinar o filme O A cruzou a corda para descer a caixa de madeira para a cena Depois ele colocou a corda no busto E deixou a janela do seu quarto bem acima de onde a caixa de madeira estava Ao mesmo tempo o diretor pediu ao Max para que aguardasse em sua sala em seguida Ele foi à cena Porém é bom lembrar que ele estava com as roupas do Max Talvez ele não quisesse ser visto naquela noite Porém como temi ele foi visto na entrada do alojamento E por ninguém menos que um ventrilo que seu fantoche Bem em trio Ao chegar na cena o diretor agachou para pegar a caixa Nesse exato momento A cruz soltou o busto usando a corda Agora é isso a mágica No instante que o busto caiu na vítima A capa saltou para o busto A capa saltou para o busto O impacto não fez só com que a capa voasse para um certo lugar O bomba também causou um certo som que fez com que uma certa testemunha olhasse Você sabe quem é? Claro, ninguém menos que Renato Zacarias Palhaços Renato Zacarias Quando ele olhou pela janela a capa já havia voado e ficou presa no busto Agora, após completar o seu ato O acro puxou o busto para cima Porém, ele logicamente não sabia que o Zeca tinha visto o busto Sendo puxado com a capa presa nele Obviamente pelo motivo que em sua cadeira de rodas ele não tinha como ver pela janela Então ele continuou a puxar Aí apareceu que ele voou, né Genius E foi assim que o nosso assassino mágico conseguiu desaparecer voando pelos céus Caraca Então a única pessoa que pode ter feito isso É a única pessoa que poderia ter derrubado a arma do crime de cima da cena do MC Acro, só pode ser você Ele está sereninho Ele esteve enganando a gente esse tempo todo Realmente Mas acho que não tem mais corda para ele E? O que foi agora? Você nos deu uma bela história Mas por acaso você tem provas? Provas? Neste tribunal apenas duas coisas valem As provas e o meu chicote Ei, não se esqueça do meu martelo também A acusação tem razão Podemos ver alguma prova, senhor veríssimo? Vero, eles não vão acreditar sem que você apresente provas Acabei de explicar que existe apenas uma forma de o que me tem acontecido Mas ainda tem algo estranho sobre o depoimento do Zeca Estranho? Uma contradição, na verdade Tá Tempo esgotado Apresente provas que sustente seu argumento Ai, meu Deus Ah, as rosas, né Se eu não me engano Porque tem a capa e o chapéu Toma essa O problema aqui são os três símbolos do Max Isso é a capa, o chapéu e as rosas brancas Esses símbolos foram bastante problemáticos durante os trabalhos de ontem Ontem tivemos duas contradições em boiamento do Zeca O chapéu de seda era uma e as rosas brancas eram outras Mas a teoria que eu proponho responde todas essas contradições Seu tolo, é difícil você ficar quieto? O chapéu de seda do Max foi encontrado na cena Porém, lembre-se que o Zeca falou ontem Ele disse que o criminoso saiu com o chapéu de seda Apenas uma explicação pra isso O chapéu de seda que o Zeca viu, na verdade, era o chapéu do buço Faz sentido, interpretando dessa maneira, então ele viu o chapéu Mais ou menos Tudo bem, foi-se uma... Mas e a outra contradição? A outra contradição? Lembre-se que eu entendo o que eu disse ontem Ele disse que viu rosas brancas na região do tórax do Max Mas o depoimento do palhaço não bate O palhaço disse que não tinha nenhuma rosa branca Quero você explicar isso Se você consegue, Vera Mas é claro, eu posso explicar tudinho O que disse? Por favor, relembra o momento em que a capa ficou presa no busto Se ela ficou presa no busto, o que aconteceu com as rosas? Ah, elas ficaram tapadas Entende? Se a capa ficasse na frente do busto As rosas brancas ficariam fora da área visível Ou seja, atrás do busto O que explica o motivo de Zeca? Não teve isso As rosas não estavam visíveis porque estavam na parte de trás do busto Isso é bem chocante A teoria do Sr. Veríssimo ainda me parece ligeiramente absurda Porém, vamos continuar nessa linha Vamos lá, Vera Assim o Sr. Tavão Karma vai finalmente top-out Estão serenos Bem, lá se vai minha teoria Sr. Veríssimo, se importa? O que? Você pesquisou sobre o nosso circo, eu imagino Bem, sim, investiguei E é o que está fazendo você duvidar Sim, talvez você pudesse entender onde está errando É, e onde seria? Motivo A testemunha tem uma gratidão profunda pelo diretor do circo Qualquer pessoa que está no circo sente isso Portanto, não é possível que o Acro que respeita muito o diretor Fizesse algo assim Hum, meritíssimo Gostaria de escutar o resto do depoimento do Acro Sobre a relação dele com o diretor e sua vida no circo até hoje O que a gente faz? Não há dúvida de que o Acro respeitava o diretor Motivo do Acro Me parece que esse caso não terminou ainda Porém, acho que convém nós fazermos uma pequena pausa Irei escutar o depoimento do Sr. Bamba após o recesso Faremos um recesso de 10 minutos Eu acho que o Acro quis matar outra pessoa Óbvio que ele não queria matar o diretor Acabou matando Mas eu acho que talvez ele Deira, querido, matar o Max Em vez do Acro Em vez do diretor Quase certeza Mas bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Phoenix Wright Comenta o que você achou Amanhã seguiremos Um abraço, blusquete Valeu Falou